Fala galera, aqui quem fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo eu vou estar comentando mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo Afinal né, hoje teve atualização massiva bem grande né, então tem muita coisa pra ser comentada por aqui E pra começar né, eu já quero falar do evento de verão né, que até o momento não começou Mas não se preocupem tá, Epic Games já deu o aviso que o evento de verão não esquenta começa em poucos dias O palpite da galera né, que pode começar já nessa semana, quarta ou quinta-feira tá Então fique ligado, tá muito perto né, de começar de fato né, finalmente E bom mano, outra parada interessante que chegou hoje no jogo é uma nova espingarda A espingarda cartucheira né, eu tinha comentado que essa espingarda já tinha sido vazada até um tempo atrás né Que o nome dela era Shotgun Overload né, em inglês e tudo mais E ela realmente né, chegou agora nesse formato bem diferenciado, uma Shotgun bem diferente né, visualmente falando E mano, muita gente tá gostando dela tá, é uma espingarda que causa bastante dano Nela tem alguns disparos aí no cartucho né, enfim né, se você encontrar ela na partida Ou se você já usou né, comenta o que você achou dela Lembrando que ela não pode ser encontrada no momento em partidas competitivas tá Então ela só tá nos modos casuais mesmo E bom né, já que eu falei aqui em partida competitiva A Epic Games já deu o aviso também que na Arena de Construção Zero Agora a gente tem o sifão de sobrescudo Que eu até tinha comentado que isso poderia chegar muito em breve no jogo E chegou então no modo Arena de Construção Zero tá Ou seja, quando você elimina um jogador Você recebe imediatamente um sobrescudo com 50 de vida Então sabe aquele escudo extra lá e tudo mais? Então né, você consegue então Eliminando um oponente nesse modo né, automaticamente 50 ali, beleza? Então né, uma parada interessante de fato né, nesse modo de jogo também E galera, outra parada que a Epic Games avisou né, no caso colocou hoje no jogo Que eu gostei muito sinceramente São um super nível com mais estilos Olhem só, os estilos de super nível dessa temporada receberam uma atualização Agora você pode escolher os estilos Fenda de Platina, Glooplazurita Não sei como é que se fala isso E chama Aurica e usá-los com as outras combinações para o Malikia, Bia, Adra, Sabina e Caça Tempestades Pra quem não entendeu mano, agora como dá pra ver na tela Você pode simplesmente escolher qual estilo você quer da skin E depois você coloca o super nível né Independente qual super nível você coloca Você pode colocar com todos os estilos aí das skins Uma coisa que antes não poderia acontecer tá ligado? E mano, isso é muito legal né Pra quem gosta de mudar o estilo da skin Realmente isso dá uma valorização maior pro super nível tá ligado? Eu até tinha comentado que o super nível dessa temporada Não tá muito legal né Tipo, a Epic Games não deu muita inovada A galera não tá tão empolgada pra pegar nível 200 Isso aqui é uma mudança interessante né Então você pode usar agora o super nível com qualquer estilo aí das skins Lembrando que essa mudança é somente pras skins dessa temporada E já tem muita gente comentando que a Epic Games poderia fazer isso Pras skins dos passos de batalha anteriores tá ligado? Poderia colocar né, tipo o super nível também aí das últimas skins Em todos os estilos delas Enfim, também poderia ser uma mudança legal que a Epic Games poderia pensar em fazer Mas no momento somente as skins dessa temporada tem essa novidade E bom rapaziada, já aproveitando aqui o assunto de skin Uma coisa importante também pra quem possui skin da Complex Que é essa skin aí da tela, que em português acho que é complexa Enfim, mano, você pode tá pedindo um reembolso completamente de graça tá? Porque nessa atualização a Epic Games fez algumas pequenas mudanças na skin Então geralmente né, quando fazem mudanças Eles disponibilizam um reembolso de graça E dessa vez também não foi diferente Olhem só, dá pra ver na mensagem no canto esquerdo Que eles avisam né, que fizeram algumas mudanças nessa skin E se você né, não está mais satisfeito né, com essas mudanças Não quer mais skin Você pode né, pedir um reembolso de graça Até o dia 17 de agosto Então tem um mês aí né, pra você tá pedindo esse reembolso Você pode né, pedir ali pelo próprio menu do jogo Que você não utiliza né, nenhum ticket de reembolso Caso você tenha, tá ligado? Caso você não tem mais né, você pode pedir de qualquer maneira Na final, como eu disse, é um reembolso gratuito Então se você tem essa skin Mesmo que você gostou das mudanças Eu sei que muita gente tipo, enjoa da skin depois de um tempo Tá ligado? Tipo, ou quer pedir reembolso ali Pra pegar outra skin Realmente vale a pena, tá ligado? Tá aí né, um aviso importante Né, até o mês que vem dia 17 Você pode tá pedindo reembolso de graça Se você conhece alguém que tem essa skin também Né, dá esse aviso que realmente é importante E galera, outra parada bem interessante É que vai chegar em breve as bancadas de financiamento Né, pra gente escolher as construções Que vão chegar em torres tortas, tá? Olhem só mano, essa imagem aqui já foi vazada Pelo que eu sei, ainda não tem no jogo Nessas bancadas aí de votação, né Mas vai chegar muito em breve A gente pode ver mano, que tem 3 lotes O lote A, B e C Tá separado ali por coluna, tá? Então na coluna 1 tem 3 construções Na coluna 2 também, né Na 3 também, logicamente E a fileira, né Tipo, a coluna mais votada, né No caso, o lote mais votado Vai chegar no jogo, né As 3 construções E mano, isso é muito louco Tipo assim, na minha opinião Todas estão bem legais, tá? Eu não ligo muito, né Pra qual vai chegar Sinceramente, acho que todas são daoras Né, em questão do loot Acho que vai ser a mesma coisa mesmo Mas enfim, né Tá aí uma parada interessante Pra quem gosta Aí de mudança no mapa A comunidade mesmo, né Vai escolher as 3 próximas construções Que vão chegar em torres tortas Imagina só se a moda pega E no futuro a Epic Games Começa a fazer Votação de local inteiro Eu acho que isso pode acontecer, tá ligado? E aí sim ia ser muito louco A gente poder escolher Tipo, o local que vai chegar, né Tipo, votar ali Em 3 locais E o mais votado Vai chegar no mapa Quem sabe isso pode acontecer Mais pra frente Mas no momento, né Isso aqui é uma grande novidade Já isso nunca aconteceu antes Da gente votar, né Em quais construções Vão chegar no mapa Então tá aí, né Fique ligado Torres Tortas Vai sofrer essa mudança Pela própria comunidade Eu vou dizer assim Assim que essas bancadas Chegaram no mapa Claro Que eu vou estar atualizando vocês Aqui no canal E eu acho que eu não vou Ficar votando muito, né Gastando minhas barras nisso, né Mas enfim, né Quem gosta de construção e tudo Acho que com certeza Vai curtir participar Dessa votação aí também E pra fechar, mano Falando sobre correções de bugs Olhem só Na atualização de hoje, né Muitos problemas Foram corrigidos Esses aqui são os principais problemas Corrigimos um problema No qual as fendas portáteis Não estavam gerando Nenhuma fenda Ao serem consumidas Isso acontecia Se o jogador, né Trocasse de item rápido demais Enquanto ativava A fenda portátil Corrigimos um problema Que fazia a retícula da arma Mudar de acordo com o tamanho do HUD O problema, né Que fazia aí Com que a equipe tumulto Impedia jogadores De usar barracas Um problema No Nintendo Switch No qual os jogadores Ficavam paralisados Após deslizar ou escalar Um problema Na lista de partidas competitivas Que redefiniu O distúrbio da tempestade Ao reinicializar O companheiro E também, né Um ajuste Que aconteceu no dia 12 de julho, né Que eles corrigiram Um problema Que fazia com que As configurações de áudio De jogadores Fossem redefinidas para zero Esse cara bem chato E também um problema Que fazia com que As configurações dos jogadores Não salvassem corretamente Então tá aí, né Se você tava sofrendo Com alguns desses problemas Agora todos eles Foram solucionados aí Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí o que você achou De algumas novidades Que eu comentei nesse vídeo aqui, né Que chegaram hoje Por exemplo A nova espingarda Alguns estilos extras, né Que você pode utilizar Com o Super Niva, né Tipo todos os estilos No caso aí das skins Eu achei isso muito legal, né Espero que alguém Faça isso também Nas próximas temporadas E isso valoriza um pouco mais O pessoal que sempre chega Nível 200 Pega Super Nível A gente sabe, né Que a Epic Games Não tá se esforçando muito, né Pra fazer os estilos Aí de Super Nível Mas essa mudança, né Essa novidade Achei bem legal, né Quem sabe a Epic Games Pode até liberar, né Os estilos todos aí Das skins de Super Nível De temporadas anteriores E se você gostou do vídeo Manos, deixa o likezão aí Porque me ajuda muito também E claro, né Mande aí pros seus amigos Pra todo mundo ficar ligado Que o evento de verão Vai começar muito, muito em breve, né Eu acho que ainda Nessa semana mesmo, né Quem sabe até quinta-feira aí Então é isso, mano Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou-se E eu fui